Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Partiu seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar, às vezes ficamos bem Mas depois em desespero eu tento esconder Mas vi que pensei em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Partiu seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar, às vezes ficamos bem Mas depois em desespero eu tento esconder Mas vi que pensei em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Um chão pra te fazer Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Um sorriso só pra atrapalhar Um chão pra te fazer Lembrar de mim Um sorriso só pra atrapalhar Um só pra te fazer Lembrar de mim Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Um chão pra te fazer Lembrar de mim Um chão pra te fazer Lembrar de mim Um chão pra te fazer Lembrar de mim